Dessa minha equipe, eu tenho o orgulho de liderar como prefeito da capital do estado de Atenas. Parabenizar por todo esse comprometimento e todo esse amor de servir ao público e de se dedicar num momento tão difícil da humanidade para que Cuiabá saia à frente e continue sendo uma capital referência, uma cidade referência no enfrentamento e no combate à Covid-19. Seguimos os protocolos, com pura responsabilidade também do Ministério da Saúde, e estamos atendendo hoje, começando hoje, das oito mil e poucas novas que foram enviadas para Cuiabá, muito pouca, muito pouca mesmo, para o enfrentamento da Covid-19, mas já é o primeiro passo. Antes pouco do que nada. Vamos agora ser muito, vamos ser audaciosos daqui para frente da cobrança de mais doses, de mais vacinas e num número muito mais significativo, num número muito mais abrangente, como requer a maior e mais populosa cidade do estado, a nossa capital do estado, do que a Cuiabá.